Inicialmente, nós vimos a origem e a evolução da humanidade. Agora nós vamos ver a formação política e econômica do Brasil para que a gente possa entender tanto a conjuntura política atual como o momento em que vivemos. O Brasil se inicia não do acaso, mas fruto de um chamado descobrimento. E o que foi esse descobrimento? Esse descobrimento foi parte de um processo, um processo político, um processo social denominado grandes navegações. As grandes navegações faziam parte de um processo mercantil. Esse processo mercantil é o ápice daquele processo que nós vimos anteriormente da origem e a evolução da humanidade, onde se buscavam bens e riquezas para acumulação de capitais, acumulação de riquezas, acumulação de fortunas, que levassem as pessoas a terem mais poder, se diferenciando umas das outras. Então esse processo das grandes navegações é o que é a expansão mercantil, que visavam os mercados e matérias-primas principalmente, e que culmina com a acumulação de capitais. Inclusive ele é conhecido como acumulação primitiva de capitais, que vai desembocar no capitalismo como nós vimos anteriormente. Então o Brasil não é o fruto do acaso, mas de um processo histórico, de um processo político. Isso fica ressaltado com a carta de Pero Vaz de Caminho. O que era essa carta de Pero Vaz de Caminho? Era o inventário que reportava aos reis a descoberta, aos reis de Portugal, claro, as descobertas que foram recém feitas. Esse inventário tinha por objetivo o que? Descrever como era essa terra e a possibilidade das riquezas aqui existentes. Eles não chegaram aqui em busca de um espaço, de um território, mas sim atrás de riqueza, atrás de produtos que pudessem comercializar. Nenhuma riqueza comercial foi destacada, com exceção do pau-brasil, que entretanto não era o suficiente para justificar uma ocupação efetiva desse território descoberto. Por outro lado, as duas grandes potências da época, Portugal e Espanha, haviam firmado um tratado entre si que dividia o mundo ao meio, sendo que as terras descobertas a oeste pertenceriam à Espanha e a leste pertenceria a Portugal. É o famoso tratado de Tordesilhas. E esse tratado era questionado por outras potências, como Holanda, França e Inglaterra. Portanto, a necessidade de ocupação desse território se deu precisamente devido ao questionamento do tratado de Tordesilhas. Temos aí, enquanto fato, a invasão francesa, a invasão holandesa no Brasil. Então, era necessário que houvesse a ocupação desses territórios descobertos, então, pela potência Portugal. Entretanto, havia uma dificuldade, tanto populacional quanto econômica, para poder ocupar esses territórios. Surgiu, então, a solução das capitanias hereditárias, que foram entregues em duas outras ocasiões. O que eram as capitanias hereditárias? Conforme foi empregada no Brasil, o território descoberto foi dividido em 12 partes. E cada uma dessas partes foi entregue a um nobre, a uma pessoa que fosse desenvolver aquele território, buscando riquezas e, principalmente, povoando. Dessas 12 capitanias, apenas duas prosperaram, que é a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. E elas prosperaram, efetivamente, devido ao emprego da cana-de-açúcar. O cultivo da cana-de-açúcar foi um dos principais fatores que levou essas duas capitanias a prosperarem. Por que a cana-de-açúcar? A cana-de-açúcar para o fabrico do açúcar, um produto que era altamente valorizado na Europa naquele momento. É importante a gente observar que a descoberta do nosso país, a fundação do nosso país enquanto Brasil, ela não se deu com um objetivo diferente que fosse um objetivo mercantil. Quem veio para cá não veio para ocupar o território e fazer daqui a sua pátria, fazer daqui o seu lar, mas veio com o intuito de explorar esse território, para obter riquezas, para obter vantagens. E daí a gente pode perceber que o território brasileiro se transforma em uma empresa produtora e exportadora, viabilizando economicamente a ocupação. Então, o intuito de ocupação do nosso território nada mais foi do que o intuito de uma exploração econômica. Aqui não foi fundado uma nação, mas sim uma empresa mercantil. Enquanto empresa, é necessário que haja o quê? Os fatores de produção. E aí, enquanto fatores de produção, nós temos o quê? Terra, trabalho, capital e tecnologia. A terra era propriedade dos reis de Portugal. O trabalho utilizado, efetivamente, foi o trabalho escravo. Primeiro tentaram escravizar os indígenas, os povos originários das Américas, entretanto não obtiveram sucesso, porque a mentalidade dos indígenas, até por viver em plena abundância, não era uma mentalidade de acumulação. Então, eles resistiram e não foram escravizados. E, num segundo momento, utilizaram a mão de obra negra, o trabalho escravo negro, dos escravos das populações africanas que foram traficadas para o nosso continente. E aqui, empregado enquanto mão de obra escrava. O capital era um capital holandês, o capital flamengo. E a tecnologia, tecnologia empregada, não era uma tecnologia desenvolvida aqui, é uma tecnologia desenvolvida externamente. Ou seja, o nosso Brasil não foi fundado para ser uma pátria, não foi fundado para ser uma nação. As oligarquias que aqui se instalaram, se instalaram com uma finalidade, obter lucros. utilizaram a população para mão de obra, mão de obra barata, mão de obra escrava. Isso é importante para que a gente possa entender a mentalidade das nossas elites, das nossas oligarquias, que nos governam desde então. Passado esse período do Brasil colônia, nós temos o Brasil império. Tem alguns fatores que levaram o Brasil a se tornar o império, que é a partir da independência política de Portugal. Temos aí a família real do Brasil, que é um desses fatores, que gerou um aumento populacional e algum desenvolvimento econômico e social. Aqui era uma simples colônia, uma simples empresa agrícola, e que a partir da vinda da família real para o Brasil, fugindo das guerras napoleônicas no continente europeu, fez com que algum desenvolvimento econômico, algum desenvolvimento político e social se desse então no Brasil. Isso é um dos fatores que vão contribuir depois para a nossa independência, para a nossa autonomia política em relação a Portugal. Outro fator importante é o quê? É a decadência do império português. A decadência do império português, ele se deu principalmente devido a dois fatores. O primeiro, o metalismo. O que era o metalismo? Acreditava-se no momento que, quanto mais riquezas em metais uma nação pudesse acumular, mais rica ela seria. E o segundo fator foi o tratado de Mituim. O tratado de Mituim foi entre Portugal e Inglaterra. Portugal venderia todo o vinho que produzisse para a Inglaterra, e entretanto, Portugal importaria todo o pano que necessitasse. Então, isso acabou ocasionando o quê? Um desequilíbrio na balança comercial de Portugal. E conforme mais riquezas entravam, mais aumentava a inflação, e mais esse dinheiro era escoado para a Inglaterra. Então, isso fez a decadência do império português e o seu consequente declínio. Por fim, a proclamação da independência. Foi apoiada prontamente pela Inglaterra, que estava interessada nas riquezas naturais e em receber parte das dívidas da coroa portuguesa. Ali se inicia a nossa dívida externa. O Brasil consolida sua independência política em relação a Portugal, mas estabelece um endividamento externo, fruto da negociação da Inglaterra com Portugal, que exigiu a quantia de 2 milhões de libras esterlinas a título de indenização, mesmo tendo o D. João VI limpado os cofres do Banco do Brasil em seu retorno para Portugal. O processo político do declínio de Portugal, da ascensão e do fortalecimento do Império Inglês, do Império Britânico, se dá nesse momento. E o Brasil deixa de ser uma colônia efetiva de Portugal e passa a ser uma colônia, economicamente falando, da Inglaterra. Bom, então é importante entender que de colônia o Brasil passa a ser o quê? O Império serviu. Passa a ser o Império subordinado a uma outra potência estrangeira e efetivamente dominado por uma oligarquia representada simplesmente por um rei em que os interesses da maioria da população não eram atendidos. Não eram atendidos devido a quê? Porque eles não se enquadravam enquanto cidadãos, mas sim enquanto habitantes desse território. Os negros, os pardos, os índios, os mestiços, aqui viventes, não eram considerados enquanto cidadãos. O Império se estabeleceu enquanto uma monarquia constitucional, entretanto, poucas pessoas tinham o direito ao voto. Com isso, a gente passa do Império para a República, que é constituída a partir de 1889. O Brasil-República se dá devido aos desgastes da monarquia com os setores políticos da sociedade brasileira. Outro fator é a Guerra do Paraguai e a sucessiva crise econômica. A Guerra do Paraguai gerou uma série de passivos para o Brasil, passivos econômicos, que desgastaram a monarquia. E, por fim, a abolição da escravatura. As oligarquias escravocratas tomam o poder por intermédio de um golpe de Estado em retaliação à Lei Áurea. A Lei Áurea libertou os escravos negros, entretanto, não recompensou, não forneceu nenhuma indenização aos senhores de escravos, aos donos de escravos. Os escravos eram vistos em quê? Enquanto uma propriedade. Então, a Lei Áurea aboliu por pressões da Inglaterra, que tinham interesses não humanitários, mas interesses econômicos, porque esse vasto território deveria ter o quê? Trabalho. Tendo trabalho, teria renda. Tendo renda, teria o quê? A compra de produtos. E esses produtos seriam fornecidos pela Inglaterra. Então, por isso que a Inglaterra pressiona o Brasil para que ele assine a Lei Áurea e seja, infelizmente, essa mancha na nossa história, o último país a abolir a escravidão, a servidão. O Brasil se constitui, porém, refém de uma oligarquia que monopoliza os meios de produção, submetendo-se aos interesses estrangeiros, mas cruel e exploradora com o povo que vive neste território, conforme claramente nos mostra a história. A gente viu agora, brevemente, a história do Brasil com o intuito principal de entender como funciona a cabeça das nossas oligarquias, das elites que dominam o Brasil há tanto tempo. É importante observar a história para que a gente possa compreender o presente momento. Não é à toa que, anos e anos, o trabalhador brasileiro viveu na exploração. E esse ciclo vem a ser rompido muitos séculos depois da ocupação do nosso território pelos europeus. E aí nós vamos ver na próxima aula como se dá a partir da Revolução de 1930. Transcrição e Legendas Pedro Negri